Caramba, fogo no apartamento todo aqui, cara Fecharam toda a rua Olha lá em cima Meu... Fecharam... Olha lá em cima Só de escada os caras conseguem Só de escada Meu, olha quanta gente Cara, do outro lado lá Olha lá o fogo lá Meu, cara Só deixa eu passar aqui rapidinho Olha o fogo lá em cima Olha só Meu, cara Que doideira Olha aqui, ó Caramba, cara Tá o pessoal até do quartel do GBS aqui e os bombeiros lá Beleza, meu filhão? De boa, como você tá? De boa Fogo no pavimento todo? Acho que não Acho que foi no apartamento Pois é Estão aguardando pelo abertamento do Zinho, acho Ah, sim Quem que é a guarnição hoje lá? Não sei quem é a guarnição Não sei quem é a guarnição Ah Meu, cara Vai gente pra caramba Tá todo mundo vendo aqui Essa daqui é a alta escada Cara, os caras são brabos Os caras são brabos pra subir até lá Olha que doideira, cara Olha que doideira Meu, tá louco Olha quanta gente aqui, cara Todo mundo vendo Boa noite Todo mundo vendo, cara Olha a quantidade de fogo que tem lá Eu não Eu particularmente É ruim, cara Geralmente o cara quer mostrar Umas coisas boas aí, né, cara Mas tipo Pô Cara, a galera tá acessando tudo lá É no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto andar Deixa eu ver quem que tá aqui na escada Mas eu acho que não tem ninguém ferido, não Mas eu acho que não tem ninguém ferido, não Aqui essa escada, pessoal Tem sempre um operador aqui Que é um bombeiro militar Ou um bombeiro comunitário Olha, o pessoal tá batendo palmas Aqui é a galerinha que tá aí Doideira, cara Deixa eu ver aqui na frente É, galera Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá Na hora que pega pra capar Óbvio, todo mundo Chama o bombeiro Todo mundo chama o bombeiro Mas esses dias aí Teve gente que quis bater até em guarda-vida, tá Teve gente que até quis bater em guarda-vida É complicado essa situação aí, cara Cara, até fecharam até os restaurantes, cara Até fecharam lá os restaurantes Eu acredito que eles vão descer agora Acredito que eles vão descer agora Ó, já estão descendo Já estão descendo Cara, é muito... os caras são muito bons Olha aí, Euripides Olha aí, ó, cavalo Meu, imagina o frio da barriga, cara Os caras tão pagando incêndio E tão, meu Deus do céu Ó, tão segurando aqui a mangueira Cara, os caras são muito bons, velho Ó, os caras vão em roda gigante de boa, ó Agora já estão descendo Ó, todo mundo aplaudindo, cara É, não é... parece alienígena Mas não é, galera É, os bombeiros Os bravos aí, ó